Um balanço do que aconteceu na manhã de domingo aqui do Instituto de Medicina Legal sobre as principais ocorrências. Quatro delas foram registradas. Uma vindo de floreando, em que o corpo de um homem foi encontrado em um matagal. As informações, morte teria sido causas naturais. Já os outras três, aqui, uma na região de Nazária. Um rapaz teria entrado em óbito após morrer afogado. Também na região sul da capital, aqui no Vamos Ver o Sol, vítima de acidente de trânsito. Um rapaz sofreu um acidente, foi levado para a HUT, mas não resistiu e acabou falecendo. Já o outro caso, na cidade de José de Freitas, em que o lavrador conduziu uma moto e foi vítima de acidente de trânsito. Portanto, quatro óbitos aqui registrados na manhã de domingo, no Instituto de Medicina Legal. Eleições 2012. Seu voto na Meio Norte.